Olá pessoal, eu sou Sinata Cordeiro, sou gestora da Sinata Imóveis. Temos um time de especialistas para te ajudar a encontrar aqui o seu imóvel em João Pessoa ou em Cabedeiro. E hoje estou no bairro de Manaíra. Sabe aquele bairro que você encontra tudo? Um bairro que você tem comodidade, você gosta de resolver tudo no bairro que mora, então o bairro de Manaíra se encaixa aí no que você está procurando. E esse apartamento possui 142 metros, são 4 quartos, sendo 2 suítes, 2 vagas de garagem. Fica no quinto andar, o prédio tem estrutura de lazer, portaria, é bem ventilado, posição nascente, ainda tem dependência completa e projetados, né? Que isso facilita aí para você que vem de outra cidade, que não é de bom pessoa, né? Chega aqui e ainda tem que ir atrás de imóveis, de tudo. Então aqui você já vai encontrar toda a parte de imóveis planejados nesse apartamento. Olha como está bem bonito, piso porcelanato. E vamos conhecer agora esse apartamento comigo. E olha só, pessoal, aqui essa sala que é bem ampla para dois ambientes. Vou mostrar aqui a varanda para vocês. Super ventilada, viu? Olha aí, as cortinas já balançando. Olha, varanda ampla, que tem os porquinhos da Índia, ó. Estava fazendo maior barulho, eu fui lá para dentro para fazer o vídeo, porque aqui na varanda não deu. Ó, posição nascente e a visão aqui já é definitiva, porque essa área de lazer aqui pertence ao condomínio, certo? Aqui é a Avenida João Câncio, Restaurante Nós, muito bem localizado, gente. Esse bairro tem tudo, ó. Ali é uma loja de eletros, de imóveis, que é o atacadão dos eletros. É pizzaria paulista, restaurante, loja, tudo você encontra aqui, ó. Aquela loja ali é de iluminação. Então é um bairro que você consegue resolver tudo. Tem bastante escolas também. Muita escola. O que você precisar aqui nesse bairro você vai encontrar. Já possui aqui, ó, os móveis todos planejados. E aqui, gente, a sala para dois ambientes. Olha esse espaço aqui bem amplo, ó, já bem amplo, já com espelho, com toda a parte já de móveis planejados. A cozinha, nem se fala, que cozinha ampla. Olha só. Toda pronta, planejada. Essa mesa aqui, ó. A cozinha, ela é tão boa que você tem essa mesa aqui, que é uma mesa bem grande, né? Com a refeição rápida, além da mesa lá de jantar. Toda essa parte de imobília já toda pronta, revestimento. Olha só, pessoal, essa área de serviço aqui bem ampla, ó. Aqui era uma dependência, né, e foi retirado, certo? Ali era a porta. E aí ficou mais espaço aqui para essa área de serviço. Aqui é o banheiro de serviço. Bem claro o ambiente aqui. Bem ventilado, bem arejado mesmo. Circulação de vento, ó, entrada, tem entrada e saída. Então, você tem aqui ventilação cruzada. Isso é muito importante, né, gente? Que eu sempre falo, para maior ventilação do apartamento. E aqui, vou agora mostrar os quartos. Outra coisa muito importante, os quartos, gente, fica totalmente reservado. Aqui tem a parte de sala e esse corredor, você encontra os quartos, que são quatro quartos. A suíte principal já possui armários. Bem grande essa suíte, ó. Muito armário, muito armário. Aqui, o outro quarto, que esse, no caso, não é suíte. Posição norte, esse quarto. Esse quarto, posição nascente, que é a suíte principal. Aqui, o banheiro já prontinho também, ó, com armários. Esse quarto aqui não é suíte, né? Também possui toda a parte de armários, ó, projetados. Todo pronto. E aqui, a outra suíte, que é bem ampla, inclusive, essa suíte aqui, ó. Olha o espaço dessa suíte, como é grande. Bastante armários também. Essa suíte aqui, toda pronta já. E aí, gente, gostando? Vou mostrar a fachada do prédio. E vou mostrar pra vocês também, é, a parte de piscina. Tem quadra, piscina, salão de festas. Tem tudo. Ó, gente, aqui é o hall, certo? O elevador aqui. São dois elevadores, né? Um social e um de serviço. Esse aqui é o social, que tem aqui, ó, dois apartamentos por andar. Gente, e olha aqui a área de lazer. Mostrar um pouco pra vocês. Bem legal a área de lazer aqui desse empreendimento. Salão de festas aqui, ó. Quadra. A piscina. Essa quadra é bem grande, gente. Olha o tamanho dessa quadra. Então, se você tem criança que gosta de jogar bola, tem uma quadra super aqui. Parte de piscina. Fachada do prédio, ó. E agora eu vou mostrar a academia. Aqui é o mezanino. Estou no mezanino e aqui é a parte da recepção. E aqui, gente, a academia, ó. E aí E aí Amém.